O Grupo Ela de Teatro apresenta a terceira edição da exposição virtual A Mostra Regional Sul Capixaba de Artesanato Dos artesões convidados de Muniz Freire e Alegre Esta exposição seria apresentada de forma presencial em praça pública Mas, por motivo de agravamento da pandemia Estamos apresentando as peças artesanais de forma virtual Este projeto foi contemplado pelo edital de seleção de projetos da Lei Aldir Blanc 2020 Seleção de projeto e concessão de prêmio Arte Integrada Por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura Secult do Estado do Espírito Santo O Grupo Ela orienta usar máscara, álcool em gel e não aglomerar Você pode ajudar a salvar vidas Mais, para a edital de seleção pré-cto aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto